Então pessoal, tem um inscrito aí, que eu sei que é a dúvida de alguns, né? Sobre o compressor de ar, perguntando pra mim se o compressor de ar tem a possibilidade de passar a água dele, né? Os compressores que trabalham com água, claro, né? Tem muitos compressores que não trabalham com água. Ele trabalha somente com ar mesmo, com o ar da natureza mesmo que enfria ele. E a maioria trabalha com água, né? O arrefecimento no cabeçote, pra esfriar ele, pra poder ter mais madura habilidade. E muita coisa. Lembrando que se alguém tiver mais conhecimento sobre o compressor de ar, se já pegou algum problema desses, né? O compressor de ar jogando água pra dentro do motor, deixa na descrição aí, deixa a sua ideia, suas dicas que vai nos ajudar, tá bom? Na descrição tem mais vídeo lá pra vocês. Lembrando que, quem quiser fazer esse serviço, na descrição deve ter meu número pra serviço, WhatsApp serviço, ok? Fica aqui em Vitória, Pernambuco, entre em contato pra gente conversar. E deixa o like aí, porque ajuda muito o canal. Vê só, galera, sobre o compressor de ar, quando ele tá ruim, tá estragado, o sintoma deles é mandar muito o óleo pra válvula, de freio, né? Dificuldade pra encher o balão, demora muito. Como é que se diz? Vazamento, a gente encontra isso também. O compressor de ar também faz a água do motor, se jogaram pra fora, né? Claro, pra fora. A água do radiador sendo jogada também, o compressor faz isso. O compressor, ele faz baixar o óleo do motor, né? Você pode escutar zoado no compressor, várias e várias coisas, né? Vários e várias problemas. Agora, água do motor. Água, no caso do compressor de ar, no compressor de ar, ele recebe a água, um mangote de água, entra no cabeçote e no outro lado sai do cabeçote. Fica o cabeçote do compressor cheio de água lá. Porque eu mesmo nunca peguei esse problema, né? Não sei vocês. Ou seja, do compressor de ar, ele jogar e deixar aquela água que fica no cabeçote, ela caindo, passa por dentro do compressor e vai lá pra o motor. Eu nunca peguei esse problema. Por quê? Porque, pessoal, se por acaso der um problema na junta do cabeçote do compressor, porque tem uma junta que faz separação da água ali, quando essa junta se quebra e você funciona o motor, o compressor ele começa a trabalhar. A força do ar é muito maior. Então, quando quebra essa junta, que faz separação da água, o ar, ele empurra ar pra dentro do sistema do arrefecimento, pra dentro do sistema da água e faz a água sair pelo radiador ou pelo reservatório do seu caminhão. Só isso. Quando você desliga o caminhão, o compressor fica parado. E se tiver, você vai identificar logo, né? Funcionou. Quando você jogar água pra fora, pode ser o compressor de ar, como tem muitos vídeos meus aí, fazendo um teste, né? Mas, se por acaso vem acontecer isso, tá entrando água no motor, quando tá desligado, e você quer saber se é o compressor, a primeira, o primeiro teste é esse, é ligar e ver se tá jogando água pelo reservatório ou se tá jogando água pelo radiador. Se tiver tudo ok, no radiador reservatório, já sabe que o compressor tá bom. Que não é o compressor jogando água pra dentro do óleo. Também pode fazer um teste, né? É você tirar o cabeçote do compressor. É o único jeito. Tira o cabeçote do compressor, né? E você vai desmontar o cabeçote do compressor, pra ver se tem junta lá. Lembrando que quando você for mexer no cabeçote, tem que trocar a junta, botar a junta nova. Esses são os testes. Mas eu acho muito difícil mesmo disso acontecer. Porque se vier danificar a junta do cabeçote, quando você funcionar o caminhão, vai jogar água do radiador ou do reservatório todo pra fora. Porque vai criar uma pressão dentro do motor e a água vai embora. Porque a pressão é maior a do compressor do ar, né? A pressão do ar é muito maior. Então, ok, pessoal? Essa dica aí é de algum... de um colega, né? De um inscrito. Espero que vocês tenham gostado. E se alguém tiver alguma dúvida aí, né? Sobre esse assunto, vai na descrição. Se eu souber, eu falo pra vocês. Tchau. Tchau.